da clube salve salve galera boa tarde Brasil boa tarde todo mundo ligado nos campeões da bola na rádio clube o cano do nordeste a m7720 obrigado a você na internet a partir de agora no youtube.com.br roberto nascimento tv dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal aciona o sininho aí e a partir de agora nosso bate bola com a super bancada com a super bancada especial com o nosso Henrique da Costa Leite grande Henrique Marreco Leite Marco Antônio, grande Marco Antônio campeonismo pelo Santa Cruz e daqui a pouquinho deve chegar, como sempre atrasado o nosso querido Xume ele vem porque é um esporte jogador hoje acredito ele vem tirar o seu colo da capa fala Henrique da Costa Leite Henrique Marreco, tudo bom Henrique? graças a Deus, tudo tranquilo Roberto muito bem, os destaques para a gente começar muito bem o nosso bate bola e você que se liga aí faz o seu comentário também aqui embaixo deixa a sua participação que é muito importante e faz o seguinte galera participa com a gente está aí todo mundo ligadinho tá bom? show de bola? show de bola mesmo é... ó... pra começar Santa Cruz coloca 25 mil pessoas no estádio do Arruda meu amigo vou falar uma coisa pra você que expectativa é essa do torcedor do Santa, né? aí de repente o que é que acontece? o Milton Mendes errou o freio na escalação o time não jogou nada e o Ferrão foi lá e 2x0 em cima do Santa tirou o Santa do G4 o Santa hoje é o quinto colocado e se o Nauro comeceu o Santa vai pra sexta colocação no grupo A da Série C, torcedor é Série C não é outra coisa não pelo amor de Deus, hein? e olha quem você vê quando o Santa Cruz eu olhei cascudo mas o Milton Mendes mexeu em alguma coisa ali na ferida de alguns jogadores tem jogador que ficou no banco ali olhando assim meio atravessado saiu por que do time? eu não sei olha, é bronca demais será que isso vai atrapalhar o Santa Cruz agora nessa reta final da classificação pros quatro melhores pra ir pro cruzamento? Marco Antônio vai afetar realmente tô preocupado com esse time do Santa Cruz, hein, velho? é, boa tarde, Roberto boa tarde a todos Roberto, eu também tô eu estou muito preocupado porque o treinador eu acho que ele tava vendo outro jogo tava conversando com o Henrique ali fora e eu acho que ele tava vendo outro jogo pra dizer que o Santa Cruz jogou bem mas ele disse que o Santa Cruz jogou bem? ele disse que o Santa Cruz jogou bem nossa senhora rapaz, lá de cima, Roberto uma coisa absurda o Santa Cruz dentro de campo parecia time de vaga nem time de vaga time de vaga tem um posicionamento mais ou menos mas o Santa Cruz os caras não tem alguns que não corria cansado eu não sei o que tá acontecendo na condição física desse jogador não, e o outro negócio aquele Daniel Costa ele errou toda bola que ele pegou ele tentou passar tem fome que ele errou três vezes no mesmo lance ele tocou o cara tomou ele tocou de novo o cara tomou ele tocou de novo o cara tomou eu falei, pelo amor de Deus, cara três vezes três vezes na lateral tinha um torcedor perto de mim que já tava indignado olhou pra ele mas botou isso pode um negócio desse? mas, mas, infelizmente, não e o cara tenta porque o cara ele tentou dar um toque na lateral aí o cara meteu o pé e tirou a bola e voltou pra ele aí ele tentou de novo o cara voltou ele tentou a terceira vez será que o cara não pensa que a Lila tá bloqueada ele vai pro outro lado puxa chama a jogada levanta a cabeça olha pra onde é que vai tocar a bola o Dany Moraes o Dany Moraes ele tá há 50 anos sem jogar, pô pois é, o Milton Mendes deveria ter perguntado a ele você tem condições de jogar se você não tem me diga que esse jogo aqui é decisivo pra gente claro, é porque esses três meses que ele tava parado certo ele entrou logo no começo do jogo ele errou um passe quase que o Fiorga vai fazer gol o goleiro antes se defendeu entendeu a outra coisa ele saiu jogando não, teve um lançamento que ele foi cortar ele deu um passe pro cara e outra coisa os dois volantes jogando pra ele buscar a bola nos pés do zagueiro pô, tem que ir um volante e o outro sair de lado aí foram os dois buscar a bola e outra coisa essa bola não saia pelos meias meias não essa bola fazia a ligação direta pra o cantante fazer gol isso não existe não outra coisa você vê durante o jogo eu tô lá assistindo lá o jogo tal eu tava vendo pelo pessoal da TV, né o pessoal do Dazon tava assistindo lá aí de repente Marmão Antônio a torcida começa a pegar no pé do lateral esquerdo no ré vaiando, cara vaiando, cara aí ele pira o lateral direito que tava bem o Cezinha aí o Cezinha ele tava contundido eu não vi se ele contundiu aí ele tira o Cezinha e coloca o Marcos Martins na minha ótica se tava aí no lateral esquerdo se o cara não tá bem o cara tá estável pegava o Cezinha que já jogou nessa função botava pra lateral esquerda e botava o Marcos Martins no lugar do Bruno Rega com certeza era isso que era o mais simples ele já fez inclusive isso algumas vezes já botou o Cezinha na lateral esquerda e o Marcos Martins na lateral direita aí ficou a torcida pegando no pé do Bruno Rega do Bruno Rega toda vez que ele pegar na bola vai, vai, vai eu digo pelo amor de Deus vai matar vai queimar o cara Roberto e outra coisa eu acho que ele não tem como auxiliar técnico não né não deve ter eu acho que não se ele tem ele não escuta porque lá de cima tava vendo pô atira fulano de Gabriel Beltran aquele o Marcelo Matos tava morto cansado no gol no gol que o Santa Cruz tomou perdeu a bola na esquerda ali meteram fizeram lançamento lá pro atacante e o seguinte ficou uns oito jogadores fora da linha da bola isso não existe aí o Marco o Marcelo Matos tava perto do cara que pegou a bola ele veio pra cá pra zaga correu pro meio aqui e o zagueiro saiu daqui tava no meio pra lá pra pegar do atacante quando o rapaz deu o passe pro primeiro gol quando ele tentou se virar o cara dominou 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 ainda e ele se afastando qual era o dele? ir pra bloquear aí o cara chutou o gol chutou lá no cantinho o gol complicado eu não acredito eu tenho uma filosofia que eu acho que quando o treinador não atrapalha ele já ajuda muito não atrapalha ele já ajuda muito agora eu vou dizer Milton Mendes pra mim ele tem um prazo de validade eu tenho falado isso desde a primeira passagem dele aqui no Santa Cruz aconteceu isso no Atlético Paranaense aconteceu no Vasco da Gama aconteceu no esporte ele começou bem no esporte ganhando o jogo papapapá e daqui a pouco desceu a ladeira o próprio Santa Cruz mesmo ele ganhou o campeonato o peinão do grano foi um tiro quando ele chegou já tava na reta final faltava um jogo só pro Santa Cruz classicar classicou ganhou o par chegou no já tava também no decorrer da Copa do Nordeste ganhou a Copa do Nordeste começou o brasileiro pra lá em primeiro lugar artilheiro não sei o que dispararam e foi o Marcelo Martellano que deixou aquele time pronto foi deixou aquele time pronto aí de repente o time impundizador todos os jogadores que estavam no Santa Cruz naquele ano hoje são estrelas Arthur a estrela aquele lateral direito que tá no Grêmio que foi do Flamengo Léo Moura é dizer o volante João Paulo tá no Botafogo quer dizer todo o time do Santa Cruz você viu o Arthur que chegou a jogar na 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 Chapecoense dizer o time do Santa era todo bom cara e de repente ele fez o time cair aí eu fico com medo que já perdeu a validade dele será Henrique boa tarde boa tarde ele começa a inventar né Roberto e é como a gente já viu né o que aconteceu no esporte do ano passado ele começa a mexer em jogador que tá numa situação boa tá no ritmo de jogo e começa a colocar pessoas dele que ele acha que é de confiança dele e isso atrapalha o time aí galera chegou o campeão da série B o Marcelo Martins assumiu então o Cabo Jair tá meio pau ali fora de ritmo fica muito complicado pro time do Santa sobressair é como o Marco disse aqui ele não tem o auxiliar não é pra alertar ele né a gente acredita que não mas também ele é minha cabeça muito bem vai chegar aqui o nosso querido chamei a Rogério ligue o microfone pra cima aí ligue o microfone tem um tapa no cabelo Roberto o Santa Cruz perdeu já tá fora da série C já já tá fora do G4 da série C mas dá volta o Santa Cruz perdeu perdeu do Ferrão Ferrão eu tenho a música Roberto eu tenho a música se ficar o trem pega o trem pega o trem pega se ficar a cobra ficar o trem pega o trem pega o trem pega esse time aí de abarrancado é pipico é não sei o que não tem ninguém Roberto tem ninguém o time é fraco Roberto tem outro série dele tem série dele ele vai pra série dele pronto então é ele que vai voltar pra série dele vai não vai não porque vai ganhar do Botafogo no dia que vem né o Botafogo da onde? da Paraíba é do Rio não esse esse time fica disputando o que Roberto? acabou o jogo não pode falar não sabe o que? por que? porque o é campeão o Bernambo Câmara ganhou ganhou do esporte lá na ilha do espenalto Roberto tava perdendo de 3 empatou o jogo foi pro espenalto e eliminou esporte da Copa do Brasil ganhou do Nautica aqui ganhou do Nautica aqui dele ganhou do Nautica também ganhou do Santa Cruz de 3x0 lá e 2x0 aqui mas parece que é a segunda lapada que foi aumentada no Santa Cruz é e nem de 2x esse time assim pequeno não presta muito não muito bem falar em time pequeno também tu viu a briga lá do América o América lá em Jacu e Pesso lá fecharam jogadores no vestiário Roberto mas eu também já apanhei assim deixa eu dizer um negócio a tu lá no Bangu contra o Bangu o Sporting Bangu o Sporting Bangu aquele negão que diz que Pedro Luiz aqui que fica aqui apanhou também ele Leão eu os caras fizeram oxa a gente ficou por trás de tudinho aí o Betão veio pra aqui aí botamos Leão Pedro Luiz tá tudo na frente levando tapa deixa os caras levantar é e eu dizia vai Pedro Luiz dá um aí Pedro Luiz dava um outro dava três Leão apanhou tanto Roberto segura essa do Castor do Andrade porque o nome dele era miúdo ele tinha dois metros e dez olha o braço do homem o braço do homem eu seguro o homem cada burro que ele dá caiu o Roberto o jogo já foi peça e a América de Natal o América foi eliminado lá no lá em perdeu de quanto o Roberto o América o América de Biel ir pra Série C o Esporte que joga hoje o Esporte joga contra o São Beto hoje lá em Sorocaba esse joguinho assim o Ronaldo joga contra o Imperatriz do Frei Epifânio Imperatriz 10 da alto zero e vai falar da vitória da seleção brasileira o Tito vai continuar tem jornalista dizendo que o Tito ia entregar o Tito vai continuar e o presidente Bolsonaro fez a festa lá com os jogadores os jogadores mito 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 tá aqui na capa do Supersportes a foto de Bolsonaro aqui ó tá aqui na capa do Supersportes do nosso diário de Pernambuco mas olha eu também gostava de Lula falar também sobre as mulheres que conquistaram o tetracampeonato da seleção dos Estados Unidos da seleção americana futebol feminino tá bom quatro títulos já nove copas do Lula e já levaram quatro o negócio tá sério bom vamos pro momento lotérico a gente volta já já mas a gente continua aqui na internet no youtube.com.br Roberto Nascimento TV tá bom vamos lá vamos lá galera muito bem a gente continua aqui vai mesmo vai mesmo não dá não tá tudo não só tá aí embaixo tem tudo que a gente tá aqui beleza o cabeleireiro disse a mim porque tu não fica igual a minha foto hoje o cabeleireiro disse a mim porque tu não fica igual a minha foto se eu não chegasse pro cabeleireiro desse capricho ele entendeu pra bicha não entendi não capricha vocês capricham ele não entendi não entendi não entendi pra bicha não não o chão mas ficou bem cortado quanto ele foi foi eu de martelo não tem um sobrenome tem um sobrenome que legal é amigo da gente que paga o defensa é naquele bico não interessa não o cara paga quanto ele tá treinando é tá treinando o cara paga quanto o cara desse tarde de ano o cara paga quanto pra tu sonho pra cortar até o bico é porque eu falei o nome de vocês três aí ele cortou pela metade pela metade pela metade ele já tinha o meu cabelo e contou pela metade é brincadeira e o Daniel Alves 40 títulos o cara é brincadeira é chato só que não tem o mundial o perleta é três mas vai chegar vai tentar estão dizendo que ele vai jogar a copa vai chegar vai chegar vai chegar vai chegar vai chegar vai chegar aquele como é aquele lateral não aquele que era meia não vai chegar no ano de 36 é aquele meia como é aquele meia aquele meia aquele meia três anos três anos 37 ei como é aquele ele tem 36 hoje tem 36 vai pra 39 36 sim 39 vai aquele aquele negão como é que era do do não jogador milar como é pronto não jogou com 40 não era meia era meia pior ainda naquela época ela não corria o cara corria 7 quilômetros 8 hoje corre 14 é porque são mais burros né é corre errado é corre errado é o time de Santa Cruz correu correu tanto o treino até a trofelona corre errado muito bem muito bem estamos de volta ao vivo aqui na rádio clube e a gente está gravado no canal do youtube tá galera só avisando aí o pessoal que está entrando no youtube aí o canal está gravado porque a gente assim que terminar o programa aqui na rádio a gente pode estar lá no meu canal youtube.com barroberto nascimento tv chubin o Henrique notou bem que você cortou o cabelo oi Alberto quem foi o açougueiro o cara foi de faca ou não foi isso que cortou o cabelo foi ele cortou tudo pela metade foi de faca o cabelo não o cara disse deixa grande na frente e pica atrás não foi chamele não essa parte não é gringo não não é gringo não rapaz eu estou bem corta tem esse grandezinho na frente e pica atrás não ficou não não ficou não mas o Antônio como é que é eu aprendi essa aí grande na frente e pica atrás e pica atrás essa parte é com o rubio é melhor como o tabu que agora o cabelo é todo picadinho bom a gente está falando do Santa Cruz da história de Santa Cruz que o Santa Cruz perdeu o jogo que coisa boa o Santa Cruz pode ir Roberto é a melhor coisa para mim quando o Santa Cruz perde o Santa Cruz pode ir para a sexta colocação hoje se o Norte comecer o Imperatriz e o Santa tem um jogo em casa no próximo domingo contra o Botafogo da Paraíba o Botafogo perdeu inclusive em casa o Sampaio com 2x1 que coisa Margot como é que tem esse grupo que salada criou na doida essa aí mas o Sampaio Correia lá ele não via muito bem não mas agora parece que mudou o treinador e melhorou lá melhorou o tanto que já ganhou o Botafogo vixe Maria já entrou no G4 já entrou no G4 e o Santa Cruz você não ajuda o Globo dois a um também entrou no G4 o Santa Cruz confiou seu segundo Botafogo terceiro se o Santa Cruz não ganhar do Botafogo aqui vai ficar ameaçado ele tem que ganhar aqui para ele ele precisa porque ele vai sair Roberto e o Botafogo tem que ganhar Roberto tem que ganhar tem 18 pontos não tem 18 pontos é o terceiro Botafogo hoje é o terceiro é o terceiro eu vou dar uma olhada aqui na Série C porque tem um jogo também para a gente ele sabe de Série C ele entende tem que entender o Roberto em Série C ele entende ele está estudando em Série C mandaram um livro para ele de Série C eu não tenho disputa em Série C não mas eu entendo não eu sei disso eu sei disso você não está é não dele eu estou entendendo dele eu entendo agora eu não entendo do Santa Cruz o Botafogo é o quarto mesmo o Ferroviário tem o Santa Cruz é o quarto o Botafogo o Ferroviário tem 23 pontos é o primeiro colocado o segundo é o Confiança com 18 o terceiro é o Sampaio com 18 e o quarto é o Botafogo com 16 o Santa Cruz também tem 16 pontos só que o Botafogo tem saldo de um gol e o Santa tem menos 2 o Náutico hoje tem 15 pontos é o sexto se o Náutico ganhar o Náutico vai a 18 pontos e vai para a segunda colocação viu galera porque ele tem um saldo hoje de mais 2 igual ao saldo do Confiança de mais 2 também quer dizer tem que ter ele ganhando por o Ferroviário e o gol ele chegaria a segunda colocação se o Imperatriz ganhar não muda nada para o Santa Cruz mas o Náutico cai se o Náutico cai a posição se o Imperatriz ganhar ele passa 15 pontos e hoje ele tem um saldo de gols de 2 igual ao saldo do Náutico de 2 mas a minha preocupação é que os próximos jogos a próxima rodada o Santa Cruz joga contra o Botafogo em casa eita aí na 13ª o Santa Cruz vai pegar um Sampaio lá eita eu não quero tentar aqui eu não quero tentar aqui eu vou apostar tudo são 2 jogos são 2 jogos o Santa Cruz tem 2 jogos só na de casa contra o Sampaio e contra o ABC não mas esses 2 são na sequência na sequência primeiro joga contra o Sampaio fora e depois contra o ABC fora 2 jogos só quer dizer era para ele ganhar esses 2 jogos e não há tranquilidade tem uma tranquilidade aí de repente atrapalha todos os fãs em compensação depois desse jogo contra o Imperatriz tem um jogo fora de casa contra o Ferroaviário lá mas o Nau tem 2 jogos em casa depois dessa volta aí o Nau joga contra o 13 Babinha dá para ganhar e depois joga pode ganhar uma cobrinha em Flávio não aí Roberto mas independente de qualquer coisa o Santa Cruz tem que ganhar mas não adianta ganhar no desespero como ele fez contra o Ferroaviário no desespero que ele fez o desespero o Ferroaviário no contra-ataque matou o jogo que com a Porta Fogo ele tem que entrar consciente certo tentar ganhar a partida mas com tranquilidade eu sou Roberto Tocito tranquilidade não quer dizer mas dá mais um volante aí o Gadu que veio lá do Paraná oi oi Roberto cadê essa joga depois da terceira rodada né é já tem acabado o campeonato parece que já está escrito já tem acabado o campeonato porque o Santa Cruz já está fora o Cadu está vindo lá do Paraná então Roberto o campeonato já tem acabado já tem saído o Santa Cruz ah não eu torço tanto pelo Santa Cruz Roberto que eu às vezes eu fico falando essas coisas o Daúde o Governador vai enfrentar hoje transmissão da é bem com transmissão da Rádio Clube o Naúde vai enfrentar hoje o Imperatriz joga no Maranhão o jogo é às oito horas da noite e é complicado para o Naúde agora eu vou falar uma coisa o Naúde tem jogado melhor fora de casa do que em casa no Marca vai ser os dois fora vai ser os dois fora Santa Cruz e Náutica nós vamos ficar os dois fora não pelo amor de Deus não vamos torcer vamos torcer para ele ficar fora vamos torcer para o seu jogador para ficar vamos torcer não é porque é o seguinte eu estou pensando sinceramente eu fico aqui eu fico aqui eu fico aqui sinceramente com uma condição você já imaginou a gente não ficar entre os quatro num grupo que tem ferroviário Confriança Sampaio Moria Botafogo da Paraíba Imperatriz Globo ABC 13 não que o Santa Cruz não fica os dois tem que ter uma bomba atômica para resolver Roberto essa torcida de Santa Cruz é um espetáculo fantástica torcida rapaz 25 chorando todo mundo achei lindo todo mundo com a cobra na mão achei lindo na terceira divisão com esse time que tem aí com esse time que esses jogadores estão aí colocar 25 mil muito lindo uma sexta-feira eu achei lindo eu fico preocupado as vezes porque veja o Santa Cruz quando está na quarta divisão é a terceira a terceira a série A não dá 3 mil 4 mil 5 mil é eu não acredito não que está na primeira divisão o jogo vai eu lembro 60 mil 60 mil contra Tupi contra não sei quem Botafogo 13 não sei o que Roberto sabe o que eu acho que eles pensam assim eu segui ah vou para a primeira divisão não ele vai descendo não vamos não acompanhar não ele vai descendo é só porque pelo amor de Deus vou sofrer vou sofrer nada vou sofrer em casa ele vai cair de novo então é lamentável realmente eu acho que a torcida do Santa Cruz vai sofrer mesmo gosta gosta e também é lindo Roberto montar 60 mil pessoas na série D numa série C é lindo Roberto tudo sabe que é isso campeão do público eu estou com vontade de chorar Roberto deixa ver então a torcida do Santa sabe o que é isso que é eu fico preocupado mesmo mas em relação ao time do Náutico me parece que o técnico vai voltar ao Josa no meio campo vai manter duas linhas de 4 e dois volantes só vai ter o Alas me diz ali faz o Tepomis faz o Tepomis e quantos jogos já o time do Náutico vai ser o goleiro o Jefferson no gol na lateral direita o Hereda a zaga Camutanga o Rafael Lombardi e na lateral esquerda o Fernando Lombardi desculpa Fernando Lombardi Fernando Lombardi na lateral esquerda o William Simões os dois volantes ele vai botar dois volantes de pegada que é o Rua Rememes e o o Josa aí na frente ele vai botar o Neto Pessoa fazendo um homem de ligação e na esquerda o Thiago o Horace Piano no cano e o Matheus Carvalho na lateral deixa eu só dar uma ideia nesse time se não tiver um meia não vai adiantar não é duas linhas de 4 vai botar os dois cabeças de linhas que a bola que eles dominam a bola e não tem um meia é 4-2-4 dois volantes de nada volantes de raiz o Josa e o Rimento só de pegada não tem construção zero é igual a Chame pega a bola toma e dá é isso passar para o Jogo aqui dizem assim quem quer jogar né Margotão tu lembra disso lembro de não bom vamos torcer para o Náutico ganhar hoje que é bom para o futebol de Pernambuco se o Náutico ganhar vai para a segunda colocação lamentar que o Sando Gris vai descer mais uma posição mas se é bom para Pernambuco o Náutico ganha esse jogo hoje é bom mas tu está torcendo contra o Náutico não mas o Náutico não dá esse dele mas o cara não dá esse dele aqui não o cara sabe o futebol mas o time montado do Náutico está melhor do que o do Santa eu acho que dá para não eu acho que o Náutico o Náutico do Náutico é o Náutico do Náutico mas aquilo que você falou eu estava até falando para o Náutico esse treinador ele conversa ele tem uma conversa muito bonita ele pensa que são os portugueses que eu morei lá em Portugal você conversa bonito os portugueses acreditam ele pensa que ele está em Portugal mas o Náutico do Canhão viu o Mendes o Náutico do Náutico ele está fazendo o Náutico do Náutico o Náutico do Náutico o Náutico do Náutico o Náutico do Náutico bom treinador bom treinador mas o seguinte ele está achando errado ele deu prazo de validade ele não está aceitando o conselho do auxiliar dele ou não tem auxiliar porque hoje é você estava vendo o jogo lá de cima o jogo o Roberto viu o Roberto assistiu o jogo após o time desorganizado ele disse que o time jogou bem e ele não veio pro jogador ele não veio pro jogador não ele defende o jogador deu a fulano e tal estava bem nessa parte tudo bem nessa parte tudo bem agora ele está o público ele não fazia isso com o showman não antes eu ia dizer assim o melhor jogador era eu que eu era o eu sempre ganhava se eu fosse o jogador é isso ele dizia assim na frente todo mundo assim jogador melhor foi Rogério rapaz correndo o tempo todo pra vocês aí eu estou com os dois joelhos estouram cada que eles porra é seu nome muito bem bom você conhece o Marco Antônio eu estou falando do Imperatriz lá o Imperatriz perdeu em casa se eu não me engano perdeu deixa eu ver aqui foi no começo foi no começo no começo parece dois jogos em casa deixa eu dar uma olhada aqui nos jogos do Imperatriz ele empatou com o Globo na matada passada fora de casa um a um lá o jogo foi lá no Grande do Norte Roberto parece que o Imperatriz meteu o treino só vai correr jogando em casa Roberto parece que assim os torcedores do Náutico ficam torcendo que o Santa caia e o do Santa fica torcendo que o Náutico parece que é campeonato pernambucano os caras tem que torcer pelos pelos times de fora que perca lá não é estar torcendo contra os dois tem que pedir para os dois subirem pelos outros nas estadas aqui o Imperatriz meteu 4x2 no ABC lá em Natal eita Roberto eu não quero nem assistir esse jogo hoje rapaz perdeu para Santa Cruz no Imperatriz jogando lá de 1x0 o Santa Cruz jogou lá dentro de 1x0 não foi com o Infante de 1x0 faz tempo não faz Roberto foi no dia 2 de Junho olha para eu não era nem nascido 1x0 olha esse Santa Cruz é bom demais ele empatou em casa com confiança e 0x0 e Roberto deixa eu dizer estão dizendo aí que o Sport vendeu o refletor tudo mentira eu já passei lá botaram o LED é LED agora porque eu não vi que o Santa Cruz LED LED é o refletor de LED aí você quando chega lá está acreditado os caras pensam que está em outro estado eu sei eu sei eu sei por exemplo o cara em Fortaleza veio lá clarificar os caras lá na lua que reflexo da lua é isso aí o Alberto está ficando inteligente é mais ou menos assim você vai que negócio vai acontecer lá na terra tem uma luz pronto não tem a nave o pessoal queria descer ali não é aqui não não é aqui não não é aqui não não é aqui não mas está com o dinheiro está chegando está chegando está chegando não foi isso peraí tu não sabe não eu tive a raiva não hoje eu tive a raiva não com o Bico de Vá vou chamar de mim no próximo bloco a gente fala sobre o time do esporte que não vai ter o volante João Vitor João Igor desculpa eu esqueço cara João Igor é que é tanto João João Igor João Vitor então o Iago ele nem Ronaldo joga não joga não também não 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 é suspensa a terceira suspensa a terceira amarela e o João o João Igor não vai jogar não João Igor João Igor estava mal viu o velho foi ele que deu aquele passo naquele dia para o cara fazer o gol ele está mal estava bem não bom e quem é o outro cabeça de Alê onde é estão falando Charlie e quem Iago 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 estou falando Iago para ser o substituto dele mas a gente vai falar do esporte daqui a pouquinho a gente vai falar também de ser essa o mesmo colocado Leandrinho Leandrinho é volante ele tem que fazer o Charlie domina e jogar para ele e Samir não mas ele joga muito tem que ter um volante mas não tem tem que ter um pegador você tem que ter um pegador esse lá vamos ver vamos ver vamos ver eu já Roberto diz de novo ele é o que? volante raiz não você disse que ele era o que? pegador pegador pega não 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 estou fora estou fora esse cara é legal pegador pega pega estou fora segura estou fora oi oi treinando a rádio clube a gente volta para analisar o jogo do esporte hoje contra o São Beto o São Beto mudou o time totalmente só tem três jogadores que o Rúlio Ferreira falou que ficaram o time está com dinheiro lá e mandaram tudo embora? não renovou contratou reforçou e vamos falar também sobre essa mas não tem um entrosamento né não parece um entrosamento em um dia num jogo mas um mês um mês treinado aquele vez jogar sim mas jogo é outra coisa joga outra coisa daqui a pouco tu explica esse negócio tu sabe já já a gente volta aqui na clube segurando tudo uma hora trinta e dois minutos a rádio clube a gente os campeões da bola a gente volta já vai vamos lá travou tudo aí vem continua aqui a gente está na rádio aqui e estão na internet aqui muito bem Xomé diga você viu o jogo da seleção que show de bola aquele cebolinha aquele cara tirou vai ser bem vendido vai vai ser o reforço da seleção o presidente do Grêmio deu uma entrevista que todo dia já está com os dois joelhos estourados de tanto fazer a oração para ninguém pegar ele disse que queria que ele disputasse o campeonato o Fortaleza está rezando para ele viajar porque ele vai pegar um dinheirinho moderado foi formador foi formador foi formador foi formador é nesse 26 mil o Grêmio pagou nele 26 mil é negócio desse foi bem barato Marcos Antônio foi vendido por dois reais Marcos Antônio o Neymar não está na seleção foi a melhor coisa que tem eu vejo eu entendo eu até vou fazer um comentário no canal sobre isso futebol o esporte coletivo futebol não é um jogador só e você pode ter um jogador diferenciado mas não pode ser aquele jogador que todo mundo joga para ele não então eu vejo Pelé era o craque mas Pelé tinha 500 craques do lado dele agora tinha o Gesso Tostão o Garmin qualquer um desse resolvia e outra os caras tinham personalidade de resolver não pegar a bola e quer dizer Pelé quer dizer Pelé que vai tocar para ele quando o Neymar não está jogando e aí a mesma coisa da seleção argentina o Messi quando o Messi está em campo todo mundo procura o Messi procura o Messi ninguém quer resolver quando o Neymar está em campo todo mundo cadê o Neymar para não tocar a bola para o Neymar se o Neymar não está em campo os caras com o simbolinho eu resolvo o Gabriel Jesus eu vou resolver então é o futebol todo mundo procura resolver mas quando está o Neymar aí todo mundo parece que tem medo e joga a bola para ele e deixa ele resolver ele fica driblando talvez joga só a responsabilidade para se manter também mas isso é ruim para se manter com certeza ele não jogou a seleção desde o começo da Copa América jogando bem todo mundo todo mundo se mexendo eu disse aqui que o Brasil ia ser campeão você falou é verdade eu conheço o Roberto não é que nem Rogério não Rogério não conhece pronto amém mais outro despeitado comigo mas a gente está vendo que o melhor futebol que estava sendo apresentado era o da seleção brasileira a Argentina se classificou a duas penas foi aquele sufoco da neve para se classificar mas o que eu vejo é o seguinte é que sem o Neymar a seleção produziu mais produziu com Firmino com Cibolinha com Gabriel Jesus com até o próprio Felipe Coutinho que fica muito na sombra que o Neymar jogou direitinho o time Daniel Alves foi o melhor da Copa foi escolhido o grato da Copa o Arthur quando saiu com a bola dominada para o jogo para tomar a bola daquele cara agora eu estava vendo a reportagem do Messi a declaração dele que aqui estava arrumadinha arrumadinha esse levanta 78 não que o Peru meteu 5 a 0 na Argentina tirou o Brasil o Peru abriu as pernas para tirar o Brasil agora o Peru 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 entrou duro não foi não chegou eu vi mais pelas laterais com o Daniel Alves também pelas laterais e o Peru? não e o Tomco pegando o Peru lá pelas laterais pelas laterais você não sentiu não que o Peru não sentiu os caras estavam batendo o Peru o Peru estava sentiu não o Peru sentiu não o Peru ele ainda meteu um meteu o que? o Peru ainda meteu um oi não sentiu não não sentiu não o Peru meteu o que? meteu e me foi você não sei nada tu não é brasileiro? é ah foi oi tu não meteu uma bola meteu uma bola ah foi foi me liguei agora eu não sei se chamei uma figura não tem gol não né chamei? é estamos em volta aqui na Rádio Clube com os campeões da bola super bancada segunda-feira deixa eu avisar que na próxima segunda eu vou estar dando uma viajada aí vai ficar o o Henrique o Marco Antônio o menino é toda semana ele viaja toda semana eu estou aqui não eu estou falando aqui com ele vou dar uma viajada aí o Mala o Jota o Claudinho eu vou comandar o programa aqui duas semanas que tu vai estar viajando vai ser melhor vai ser melhor vai ser melhor vai ser melhor né chamei? calma não não estou falando o Takoa o Spot o Spot visita hoje o São Bento de Sorocaba sabe qual é a posição do São Bento de Sorocaba? qual é você sabe qual é a posição se for o último a gente se lasca ele não é o último não então pronto a gente ganha a gente ganha a gente só se lasca com o estilo que é lanterna aliás o Pernambuco não pode ver o lanterna não é o lanterna não é o lanterna nem o trem não falar em trem quem não podia ver o trem tem um time chamado trem que veio jogar aqui com o Náutico um Deus nos acuda tu lembra Chamei do trem lembro trem bem pra cá ó a posição do São Bento hoje o São Bento o senhor e aí a posição pra eu dizer que o Sport ganha o São Bento tá bem pertinho da zona não é pertinho não tá não tá ele não pode estar entre os quatro da região não vem plantar então hoje ele cai ele tá na pontaria hoje ele entra não é Chamei? não é só não não é só não o São Bento tem sete pontos tem oito jogos só tem duas vitórias tem um impacto e cinco derrotas Chamei então hoje com hoje seis é mas mudou o time todinho sim mas não arruma entrosamento aliás o que mudou só foi com três jogadores três jogadores você arruma é bom Roberto como o Chamei tá dizendo aí entrosamento agora que preocupa é preocupa porque ele não tem referência nenhuma dos jogadores que tá lá hoje né Chamei então o time anterior ele assistiu o jogo ele viu ele tinha mais ou menos o esquema do São Bento hoje não hoje ele vai lá pra testar ali nos quinze primeiro minuto vinte ver como é que o time joga pra depois tomar atitude né eu acho que é bom eu acho que é bom eu acho o esporte voltou muito bem aí do recesso né o jogo com o CSA tanto na ilha quanto lá lá principalmente que levou dois e foi buscar o restado né então mostrou que tem força e o time B o time da laranja mais uma vez surpreendendo tá provando tem o time 1 e o time 2 tem grupo tem grupo jogador que o cara sai entre outros assim a mesma coisa não Roberto rapaz eu tô olhando só ali não eu tô olhando aqui os quatro últimos colocados tá me dando uma dor na cabeça aqui de qual de qual série B o série B você sabe quem é o Vitória da Bahia você sabe quem é o vice-lanterna o Guarani de Campinas o Guarani tava lá em cima você sabe quem é o terceiro o o o o o o pior terceiro é o América Mineiro cara é isso os quatro clubes que tão lá embaixo três tem tradição América Mineiro Guarani e Vitória e o outro é o operário do Paraná que subiu esse ano que subiu em cima do Santa Cruz subiu em cima do Santa Cruz o time do operário e o operário só tem sete pontos porque ele ganhou do Sport naquele jogo lá cheio de bloco porque ele tem sete pontos chuva, buraco, tudo chuva, buraco e o juiz errou o cara entrou de um esperno de Maílson e ele mandou seguir o lance complicou a vida do Sport naquele jogo ali mas o Sport só tem uma derrota não, Alberto não foi ali não foi, acho que foi ali não o Sport tem oito jogos foi, foi, foi foi aqui aqui esse, esse jogo esse empate contra o Oeste contra o Oeste aquele Oeste contra o Oeste primeiro jogo primeiro jogo começou na luta o Alberto chega em casa tem que matar o Sport tem 15 pontos em oito jogos tem quatro vitórias três empates e só uma derrota tem o Sport hoje o Sport está na décima aliás, está na quinta colocação com 15 pontos mesma pontuação da Ponte Preta só que a Ponte Preta tem um salto de cinco gols o Sport tem um salto de quatro gols o Londrina tem a Ponte Preta o Londrina tem 16 pontos o Botafogo tem 16 se o Sport vence o jogo aqui ele vai brigar com certeza por uma posição no G4 na rodada de hoje deixa eu ver quem joga só quem joga é ele então ele vai para a segunda colocação se ganhar se ganhar hoje se ganhar 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 deixa eu te falar uma coisa o América é time grande uma série B uma série B o Vitória é time grande o Guarani está um time arrumadinho mas eu vou dizer uma coisa eu já vi campeonato teve a Copa do Mundo e os times da Série A tudo pronto o Santa Cruz tu lembra que teve aquela e o time da Série A ganhando de todo mundo aí primeiro lugar quando deu um mês parou deu um mês de parada o time foi lá para baixo e os outros vão lá para cima possa ser que o Vitória possa ser que tenha arrumação não tem Vitória time grande o Sport da Copa o ano passado o Sport estava disputando lá em cima todos os títulos contrataram é afonsado agora eu vejo o elemento do Sport que ele é bom acho que ele não me deu nem contratação o Sport tem o Sport tem atacante o Juninho na sobra para tu ir da sobra Elton Juninho Luan tem aquele grandão que entrou o Iago não Iuri 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 é os que jogam tem quatro tem quatro atacantes que podem e fora isso ainda tem Zeguel jogando Guilherme e Blocador são sete atacantes que o Sport tem é bem bons e esse Ian que está o Ian também é atacante e Luan 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 saiu Luan saiu porque machucou mas quem ia fazer mais dois era ele são oito atacantes porque esse Ian também é atacante entrou bem já está regularizado pode jogar hoje e já foi na condição já está regularizado o Ian do Palmeiras entrou bem ele treina muito bem nos dois jogos contra o CSN jogou bem entrou no segundo tempo jogou bem quer dizer o Sport hoje para jogar contra o São Bento vai Maílson é o goleiro lateral direito é o ajuda aí Henrique lateral direito do Sport meu Deus do céu deu branco no SUS Noberto Noberto ele não é prata não não Noberto é titular o dois arquivos o Adielso Adielso Rafael Thier e o lateral esquerdo é o Sander os dois volantes o Charles e o Iago Iago e aí vai para o Samy que é o craque do time e os três atacantes Ezequiel o Brocador e o Guilherme esse é o time do Sport para hoje à noite eu queria ver Roberto Samy e Leandrinho jogando os dois na meia eu queria ver aqueles aqui joga aqui joga aqui joga aqui não tem dois no balcador tem dois no balcador tem dois no balcador lá atrás e marcador marcador Charlie e é o que o treinador argentino está fazendo com o Fabio Dybala o Dybala e o Desce não joga o jogo porque os caras são cariocas e todos os dois joga o mesmo espaço pela direita é eu já acho que o Leandrinho não joga o mesmo espaço do Samy o Samy joga mais pela direita ele joga mais pela esquerda e fazendo aquele aquele balanço na área vai do treinador porque o treinador do esporte é muito inteligente é bom treinador é o meio para trabalhar aqui do lado esquerdo ele disse que tem um segredo que ele só conta a Leandrinho que na hora que ele seguir essa orientação dele Leandrinho vai ter mais espaço no time o Guto falou isso ele não bota o Leandrinho de frente de jeito nenhum porque Samy pensa muito muito bom jogador pensa muito agora é lento é inteligente mas ele após a chegadeira ele sabe já é mais por isso aí é como ele quando acaba quando acaba perdendo não ele é lento agora o que o Leandrinho tem de visão de jogo ele é o seguinte ele é aquele cara que ele pega a bola levanta a cabeça olha e abre ele parece que mede por exemplo se o cara fizer um pontinho que vai pro meio ele já leva de banana pra você pegar lá na frente e ele mandou de novo lá no CRB a bola muito parecida ele arma ele toca aparece pra receber porque o cara que toca esse nível da bola e sai ele toca e já sai pra receber se o zagueiro se o zagueiro não calçar 43 não alcança não é 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 terminando dos dois zagueiros e deixando o cara de cara cobrou não é ele fez isso umas 3 vezes cara é uma característica dele realmente é é é ele fica muito ali é é mas ele é o titular? não é é é aqui pode ser até uma jogada Você dá uma jogada que ele fica analisando o time e depois começa o cara, ó, cê viu que aquele zagueiro sai muito pelo lado direito, cê viu que aquele zagueiro sai muito pelo lado direito, cê viu que aquele zagueiro sai muito, você pode usar aquele espaço ali pra poder meter bola pra pular de Itaóforo, ele vai meter assim, pode até combinar a jogada, né? E outra coisa, Alberto, já que ele não é de voltar muito a pegada, cê volta só atrás da linha da bola, vai jogar você, você aqui vai voltar atrás da linha da bola, mas ele não tem pegada não, né? Mas volta atrás da linha da bola, que ele vai fazer o quê? Tomar um espaço aqui do passe, do adversário, entendeu? Atrás da linha da bola, beleza, pegou a bola, você vai sair pro jogo, vai embora, e aqui vai ficar na batação daí, sua gente, porque ele já fica mais fácil, aí sim, e ele tem bom passo, pô, um jogador desse meio, não é a passe, não é a passe, não, cara, não é o passe, não, é medio e longo desconto. Com qualidade, né? Com qualidade, que hoje é difícil, né? Qualidade, que é isso que falta hoje no futebol A gente tava comentando logo no começo do programa Com o Santa Cruz fazendo ligação Com o zagueiro, o lateral, metendo lá Pra não passar na vez Não tinha meia, não tinha meia Meia apareceu pra jogar Mas até meião Meio tá rasgado Mas voltando aqui, vamos falar da seleção brasileira Quem ganhou ontem e Daniel Alves foi escolhido o craque Da Copa América Tô lascada Jogou muito, mas o craque eu tô achando Não tem outro lateral Não tem, mas o craque É por aí, vai simbora O cara tem 40 títulos na história Eu acho que tiraram isso dele O jogo com a Argentina, Roberto O jogo da Argentina, ele jogou muito bem É, que é o Saber quem é quem, né Porque Cebolinha foi mal Cebolinha foi mal contra a Argentina Mas essa que eu falo, o treinador observou Como vocês falaram aqui O treinador observou o time do Brasil Jogava muito em cima de quem? Do Cebolinha Aí quando ele marcou o Cebolinha, acabou Matou o ataque do Brasil Só tinha deu a jogada No primeiro tempo Do setembro no primeiro tempo, o título mudou Aí mudou totalmente o esquema Mas a Argentina já não soube mais A característica dos outros jogadores É, isso é importante É, e o jogo de ontem, assim, por exemplo No jogo contra a Argentina Você vê uma característica diferente E no jogo de ontem, na final contra o Peru É, o Peru entrou com um tempo totalmente de marcação Marcando saída de bola, fazendo a seleção A pressão Ainda tomou três E subiu a linha, né? É, subiu a linha Porque o Brasil está jogando Bíblia de treta é com o goleiro Então ele marcou lá em cima Até porque o Marquinho E o Thiago Silva São os caras que erram um pouco Erra pra caramba É, por que não você força? É, por que Ele não deixava o Brasil Você não vai aguentar muito tempo Mas se você, por exemplo Começar um jogo Você vai aguentar sob pressão Você já subiu as linhas E notar que o cara está meio aperreado Ele não vai conseguir fazer o jogo todo Porque ninguém aguenta Ninguém aguenta Tu, tu, vou te falar uma coisa Tu sabe o que é jogar sem compromisso É O Peru jogou ontem Se ganhar, você tá bom Ah, velho O que é isso, Roberto? A Totoeg na hora que tomou o gol Roberto, Roberto O Guerreiro botou a cabeça Roberto botou a cabeça Mas, mas aí, Roberto É outra coisa Ele tomou o gol muito cedo Roberto, é outra coisa Você, ele foi, ele Foram pra eles Ali já tinha sido campeão, Roberto Eles foram lá pra trás, Roberto No começo No começo Perdeu de cinco do Do Brasil Contra o Chile Todo mundo dizendo Que o Que o Que ia ser O Chile Que o Chile ia ganhar Que era o O Bam 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 Ele ganhar de três Aí vai jogar contra o Brasil Não, eu acho que não Eu acho que o treinador Roberto, quando é Franco atirador É bom demais Eu acho que o treinador Franco atirador, velho Pra ele, pra ele tanto faz, velho O Gareca falou Vamos pressionar Se o Brasil Se a gente segurar Pelo menos até os vinte e cinco minutos Não tomar um gol do Brasil A torcida vai jogar contra O que é tanto, Roberto Quando houve o gol de empate O Perú houve o gol de empate Que tomou aquele segundo gol Que não foi o pênalti, velho Que tomou aquele segundo gol Que tomou o segundo gol O Perú tomou o segundo gol Que quando o Guerreiro saiu De cabeça baixa Os jogadores chegaram pra ele Não sei se é Vamos, levanta, mora O que é A gente tem condições de ganhar De matar e ganhar de cima Vamos lá Não, eu lhe dizendo isso aí Mais uma vez Mais uma vez o tal do VAR Mais uma vez o tal do VAR Dois pênaltis Os dois pênaltis Esse negócio do VAR É, esse negócio do VAR E aqueles juízes que ficaram Ficaram atrás da barra Onde é A bola entrava Ele saia correndo pra lá Quem foi que houve? E ficava do mesmo lado do Bandeirinho Do Bandeirinho, é Mas o VAR ontem O VAR ontem A discussão Inclusive em rádio Na hora Nos sites Que você estava acompanhando Era que não Não foi pênalti Porque a mão do cara Tá no chão Apoiando assim Tá apoiando Não foi pênalti E o outro O cara foi Com cebolinha Foi corpo pra corpo Você nota que A ombra a ombra O empurrão O cara é mais Ele faz o corpo mesmo Foi no corpo Nenhum dos dois foi pênalti Ele protegeu aqui a bola Mas você vai dizer Se não foi pênalti Como é que deram pênalti? Aí você fica meio louco A discussão do garoto Por que ele não foi Por VAR naquela hora? Ele não foi não Ele não vai não Vai não É cartão amarelo Ele não vai não Mas eu acho que Ele poderia avisar Não é Ele não foi pra lance Pra cartão não Se o cara não tá vendo Ali não vai comer É pronto Pronto Entendeu? Mas é É televisão É televisão E tudo que é lado Roberto Hoje Olha seu juiz Não tem nada não Foi só Nada não O cara subiu ali Pra descontar a bola Agora ele vai se lascar Olha seu Alberto Gabriel Ele fez o sinal Que tava arrumando Será que é Uma menina Delicosa Não dá nada Seis meses Estão falando Mas seis meses Parada é sacanagem Mas recorre Aí entra com efeito Mas o mestre também não disse Que participar da corrupção Estão falando Não foi nem receber a medalha Vai pro tribunal O mestre também Diz que vai pro tribunal Olha Bom O Brasil campeão da Copa América E agora O que é que faz com a seleção? Despeça todo mundo Começa o trabalho De Renovação De renovação Marcos Antônio Pra Copa do Catar Em dois mil e vinte e dois Não Faltou três anos Pode sair um ou dois Talvez de algo Se eu já tenho uma idade O Daniel Alves Também já O Daniel Alves Pois é Vai trabalhar Mas eu acredito Que a maioria ali Felipe Luiz Felipe Luiz Eu acho que A idade de Felipe Não sei Trinta e um Trinta e dois Trinta e dois Estão falando Para o Thiago Silva Tem que procurar outro O Thiago Silva Lateral direito Neymar Pode escantear Neymar Zagueiro O Neymar vai O Henrique sabe Você sabe também É publicidade É É negócio Tanto que Ele é bom jogador Ele tem que parar Porque é negócio Cai e cai Se aquele lance Contra a Argentina Que o Gabriel Jesus Deu Tava na frente Que o cara Puxou ele Segura Deu O passe No voo Se fosse Nem vai Ter caído Aí pronto Cai Eu não ia fazer O voo Entendeu Eu vou falar Pra vocês Vocês estão dizendo Que o Daniel Alves Eu achei o Gabriel Jesus o melhor Jogador em campo Ontem Ontem foi Eu vou dizer A Copa toda Ele brigou Ele brigou Ele deu carrinho Ele foi atrás Pra marcar Ele caiu Na função De ponta Caiu Na função De meia Foi um guerreiro Esse negócio Porque na outra Copa Roberto Ele era O Bambam Bambam Entendeu E aí não foi Nada Aí ele disse Peraí Meu velho Você viu a entrevista De ele Ele disse Que pensou Em parar Ele tem 20 e 21 Ele pensou Em parar Depois da Copa Ele fez O golo É um menino Entendeu Ele pensou Em parar Se eu tivesse 35 anos Com certeza É porque o seguinte O cara tem cabeça Ainda 22 anos E as vezes Por exemplo Ele cresceu Muito rápido Saiu no Palmeiras Começou na base Para o jogo Estou no Palmeiras Foi o que ele Com o Manchester Círio Quer dizer A cabeça do cara Não acompanha Tudo É complicado Quando é a Copa 2022 Como é o nome Da mulher Que arrombou o Neymar A gente deixa ela Bora botar Tem como Embalsemar ela A gente Embalsema ela Bota ela lá No quadro Aí quando chegar Perto da Copa A gente solta ela Vai atrás dele Inventa outra coisa Inventa outra coisa O sono danado Hoje Mas rapaz O negócio é Segunda-feira Está dormindo nada Estou dormindo Bem graças a Deus Não entendi nada Agora me disseram Que você estava roncando Eita Como é que tu sabe É o cara que disse É na televisão Deixa eu lá De palma De manhã Você estava De palma Chega lá De manhã Todo dia Estamos lá Dentro do balanço De manhã O sócio deixou ver Era de palma Não era Roberto Desde que viu Ele rocando O sócio dele Eu quero saber Que esse cara Eu vou matar esse cara Se inventa desse Que ele estava rocando Se inventa desse Não, Macota Se não ser a montinha Você estava rocando Muito Eu estou entendendo E o outro Diz que tinha levado O chinelo Deixou o dinheiro Para consertar O churrei Esse pelo menos Deixou o dinheiro O pai E as meninas Dos Estados Unidos Conquistaram o título Você viu aí Alex Morgan Eu discutei com ela Alex Morgan A lateral esquerda É melhor do que esse Bruno Ré Marca bem Lança bem da perna direita Lança bem com a perna esquerda Apoia bem É o Marco Antônio da vida É o Marco Antônio Aí esse Bruno Ré Parecia que estava com cinco sacsimentos nas costas E a torcida vai ando E o treinador tira o outro lateral E se tu me vendo jogando É o Marco Antônio Voltou a década de oito Mas só que a Degona tinha muito cabelo Mas uma coisa Marca Antônio Uma coisa que a gente está vendo Não é questão de sadosismo na história não Mas você via por exemplo A qualidade É diferente Hoje você Se tem um jogador Que fez de cebolinha Que é diferenciado Que é um cara que parte pra cima Que é um cara que dribla Que não tem medo Gabriel Jesus Gabriel Jesus e tal Tem um ou dois Cara que faz isso O restante é aquele Futebol burocrático Toca pro lado Parece Toca pro lado Onde quem Prendeu muita bola Foi o Felipe Coutinho Que queria fazer um gol De todo jeito Não foi não Porque não entrou em bola Que era pra ele soltar Pra Gabriel Jesus O cara na cara Ele chutou O ganal Agora você viu uma coisa Chutou um todo Na década de 70 Na seleção brasileira Os jogadores corriam Terminavam o jogo Os caras corriam Seus quilômetros Eles corriam Acabaram o jogo Eles corriam Hoje 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 tem jogador Que corre 14 quilômetros Uma partida de futebol É um Você sai de 6 É que nem o Rogério Falou, corre errado Tem muito que corre errado Tem muito que corre errado Tem como não, Roberto Tem como não O futebol ficou muito É muito É pecado É Muito peso Vamos lá Placado da nossa bancada Hoje Esporte e São Beto É com o Chôme Alberto 2x0 pro Esporte Placado do jogo Hoje Esporte e São Beto O que você acha que vai dar? 1x0 São Beto 1x0 Eita, vai morrer Vou matar tudo Eu vou com o Chôme 2x0 Eu vou matar o Chôme Acho que o Esporte Ganhou o jogo 3x1 É Só que é tudo Náutico e Imperatriz Eu vou logo dizer O Náutico ganhou o jogo Marco Antônio Náutico ganhou o jogo 2x0 Timuzinho Eu boto 1x0 pro Náutico 1x0, Marco Antônio 2x0, Imperatriz 1x0, Imperatriz Não, Imperatriz 10 Náutico 0 E Rinaldo 1x0, Irinaldo Lafayette Muito obrigado Partido técnico aqui Comandante da nave Dos campeões da bola Obrigado Henrique Valeu Semana que vem Vocês estão aí Eu vou estar só ouvindo Na luta Marco Antônio Um abraço Semana que vem Vocês estão aí Eu estou só ouvindo Em Serra Tarada Capital Mundial de Chachada Boa, obrigado Para você Valeu Valeu Boa viagem Eu estou sabendo Que você não vai Para Serra Tarada É Esse é o Chamele É Eu não sei E lá E lá tem aquele negócio Daqueles bonecão É Porque eu olhei para ti O seu celular De ligado direto Não se menta Na minha vida Não olha E diz teu olho Né Como é que diz E lá tem Que tem esses bonecos Muito obrigado Para a sua audiência Aqui na clube Como é torre Aquele negócio Tem Torre de Bebel Torre de Bebel Lá tem torre de Bebel Muito obrigado Pela sua audiência Muito obrigado Pelo seu carinho No canal Deixa o like No canal O joinha Fica na paz Que é com Deus Tchau pessoal Um abraço